Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la A noite é toda nossa, tu vais adorar Dançando juntinhos, até madrugada Com a mão na cintura, o corpo coladinho Ohê, ohê, upa-la-la No ritmo tão caliente, ninguém nos vai parar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la A noite é toda nossa Ohê, 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 vem sentir o som Ohê, 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 ohê Balança no ritmo Ohê, 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 faz ver que é tão bom Rebola como sabes, em jeito sensual Ohê, ohê, upa-la-la Mãozinha na cintura, os dois numa loucura Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, comigo vem dançar Ohê, ohê, upa-la-la Se tu queres me curtir, tu já não vais parar Ohê, ohê, upa-la-la Ohê, ohê, upa-la-la